O Ciro é uma figura de uma qualidade, de uma inteligência fantástica, entendeu? Eu sou fã dele, apesar de ele dizer que, ao contrário, que eu sou mais velho, que ele tem reverência a mim e tal, tal. Então é bilateral o respeito entre a gente e o carinho. Agora, eu acho que às vezes ele extrapola, não ajuda. No momento que a gente está vivendo, por exemplo, tem momentos em que ele vai para o Lula ou para o PT com coisas que não ajudam o processo, entendeu? Ele pode colocar aquilo que é diferente do que está sendo feito sem necessariamente adjetivar, tá entendendo? É minha opinião, minha opinião. Agora, e por que você traz ele aqui? Sim, eu trago porque ele existe e ele não é um desprezível, é o contrário, ele é um homem muito importante e se, nesse período que tiver de dois anos, o Ciro conseguir conciliar essas coisas, que ele teve problemas traumáticos. Por exemplo, ele com o irmão foi, no Rio de Janeiro, foi um embate que eu tentei pegar na mão do um e do outro, pedindo por tudo, por não brigarem lá e pedindo ao Lupe para não botar em votação, o que eles queriam, que era, sabe, terminei sendo derrotado, o Lupe botou em votação, resultado saiu o Cid, levou trinta e tantos prefeitos, quer dizer, esfacelou o partido no Ceará, tá entendendo? E eu fiz um apelo veemente aos dois para que aquilo não ajudava o partido em nada, que aquelas divergências tentassem tratar no outro momento e pediu ao Lupe para adiar, não decida hoje, vamos ganhar tempo, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho que o Ciro, para a gente, pode conversar, ele tem muito a dar ao país, entendeu? Ele foi, já mostrou quando foi ministro, por onde ele passou, entendeu? Agora, eu acho que esses traumas, isso aí é um negócio impressionante, problemas familiares não é brincadeira, entendeu? Eu acho que ele está misturando as coisas, entendeu? Misturando as coisas. No dia, eu pensei que a gente teria que segurar os dois, numa reunião lá do Rio de Janeiro, da Nacional. Quer dizer, graças a Deus não precisou disso, mas também não fui ouvido, eu fui derrotado, porque eu pedi para o Atelar que o Lupe não fizesse aquilo, o Lupe fez, ele foi vitorioso, ganhou a facção Ciro e o André Figueiredo, que é o presidente do Ceará, entendeu? Mas eu acho que perdeu o partido como um todo. Eu disse aqui, hoje, ninguém ganha. Qualquer um, qualquer que seja o resultado da votação, o partido perde. E perdendo o partido, aí perde o Brasil, porque o PDT pode ajudar esse país. Agora, precisa que a gente para, rapaz.